A votação da PEC do teto é fundamental para o Brasil encontrar um novo caminho de equilíbrio das contas públicas a partir daí de maior confiança e a retomada dos investimentos e dos empregos. Por isso o PSDB, hoje na Câmara e amanhã no Senado, vai fechar questão em favor dessa proposta. Há momentos em que é preciso dizer sim ou não. No nosso caso aqui do PSDB, dizer sim à PEC do teto. Por quê? Porque o Brasil precisa recompor sua situação financeira. Se não houver essa recomposição, não vai haver emprego, não vai haver crescimento, as pessoas vão sofrer. Então o PSDB vai apoiar a PEC.